Vai falar? Encerrado o pequeno expediente, aberto o grande expediente, primeiro orador, vereador, gurita por dez minutos. Alô, senhor presidente, quero saudar a vossa excelência, a mesa diretora desta casa, quero saudar a todos os colegas vereadores nessa sessão ordinária da tarde deste dia, saudar a imprensa representada na pessoa do meu amigo Chico Andrade, grande cientista político, um peiro que eu tenho muita saudade, mas eu quero dizer que a vida, a vida ela é construída na base da harmonia, da paz, da sinceridade, sobretudo do amor, nós precisamos, em tudo que nós fazemos, usar o amor, o amor sincero, o amor sincero, para com as coisas, Larissa, para com as pessoas, enfim, o que deve nortear nossas vidas, é o amor, sobretudo ao próximo, que é um dos maiores mandamentos que Jesus nos ensinou, é para que nós pudéssemos usar o amor ao nosso próximo como a nós mesmos, e é isso que deve nortear nossas vidas, dentro desses princípios, eu quero colocar claramente que o nosso partido, o PSC, o Partido Social Cristão, meu amigo reverendo Pastor Jonas, estará disputando as eleições em Leos, com a candidatura a prefeito de Leos, que é o nosso nome, estamos numa pré-candidatura agora, mas no tempo da lei, transformaremos na candidatura oficial, esse é o nosso compromisso do PSC, conseguimos construir uma chapa proporcional, com certeza invejável, que nós conseguimos fazer, com nomes extremamente relevantes, nós temos certeza absoluta, pela pouca experiência que temos na política, que elegeremos o quadro de vereadores comprometidos com a cidade de Leos, a exemplo do vereador Magal, que na minha opinião, é um dos vereadores muito atuantes aqui nessa cidade, só capacitado, com certeza, é o povo de Leos, reconduzirá esta casa, por merecimento do trabalho de V. Exª, qual me honra muito, ser companheiro de um partido de V. Exª. estaremos agora, no mês de junho, fazendo um grande ato público da nossa pré-candidatura, um ato onde nós estaremos reunindo lideranças do nosso partido em Brasília, hoje nós temos dois senadores, o PSC, dois senadores, nós temos sete deputados federais, nós temos deputados estaduais, e nós estaremos aqui em Leos, com algumas lideranças dessas, prestigiando esse ato público, dizendo para Leos, que o prefeito, o futuro prefeito de Leos, o professor Gurita, não está sozinho, tem um partido forte, um partido muito organizado, que é capaz de nos ajudar a administrar essa cidade da forma que o PSC vem trabalhando no Brasil. Esse é o compromisso do partido conosco. E você pode ter certeza, meu amigo Roque, vereador, que o PSC não tem restrição nenhuma em estabelecer alianças com os partidos políticos que estão colocados aqui em nossa cidade. Nenhuma. Nós estamos conversando com todos os partidos, estamos trabalhando, discutindo a cidade, esse é o nosso objetivo, porque o PSC é assim, é um partido que sabe respeitar a democracia, e o PSC, ele trabalha sempre com atitude republicana. e ser republicano é ser, sobretudo, ético, respeitoso, sabendo ouvir, fazer a crítica, o debate na hora certa, mas respeitando as pessoas. Esse é o compromisso do Partido Social Cristão. Por isso, nós teremos esse grande ato agora no início de junho, vai ser um ato importantíssimo. Teremos também a inauguração da nossa sede, o PSC já adquiriu sua sede, praticamente, e todos os companheiros serão convidados para essa inauguração da nossa sede, e também de um outro espaço nosso, na cidade de Leos, que vai servir como uma espécie de um grande escritório, onde ali nós receberemos os pré-candidatos, ali estarão todo o material do PSC, em um ponto da cidade, que no momento certo eu já vou divulgar, porque já está certo, mas faremos essas inaugurações. Então, nós nos organizamos como partido para deixar claro para a cidade que o nosso partido é um partido que vem com compromisso de tirar Leos dessa situação desastrosa que Leos se encontra. Leos é uma cidade hoje, não precisa falar muito, as pessoas estão vendo, às vezes, quando a gente fala algumas coisas aqui, acha que é porque a gente é oposição ao governo apenas, na verdade, não é mesmo para quem pode alguma usar no microfone publicamente para trazer para quem em verdades ou o que eu falo, eu tenho o costume de convidar as pessoas para ir comigo ver lá se não é verdade. Eu faço isso permanentemente aqui, está certo? Para dizer aqui, o que eu estou falando é isso aqui, é verdade ou é mentira? Eu chamo para ir comigo, eu tenho feito isso aqui, está certo? Nas minhas entrevistas na rádio, eu tenho convidado publicamente o governo, vamos embora comigo para ver se é mentira ou se é verdade isso, está certo? Não dá para você ficar falando em verdades porque a pior coisa do mundo é você falar, você falou isso é mentira, não dá para você mentir, a palavra tem que ser se ensina ou não, está certo? Então, eu tenho feito isso permanentemente que é o meu compromisso como vereador é fiscalizar, é desenvolver os trabalhos legislativo, é o meu papel, eu não posso me furtar de desempenhar o meu papel com disciplina, com honradez, está certo? Eu tenho isso comigo na questão do trabalho. portanto, nós do PSC temos respeito profundo por todos os partidos políticos da cidade de León, ninguém nunca vai ver nós do PSC nos dirigirmos a nenhum partido político de forma pejorativa, de jeito nenhum, podemos até não estar junto com aquele partido, mas teremos o respeito que a atitude republicana exige dos políticos de León. Profundo respeito, profundo respeito, está certo? Profundo respeito, profundo. Então, vocês podem ter certeza que dentro dessa perspectiva nós temos acompanhado todo o desenrolar político da cidade de León no dia a dia, inclusive acesso a pesquisas, informações de outra, tanto em Salvador, nas reuniões nossas do partido, que eu vou em todas, e aqui o partido acompanha isso muito bem, junto com o DEM, que o nosso partido apoia em Salvador, temos vereadores na Câmara de Vereadores de Salvador que apoiam o DEM, o irmão Lázaro que é deputado federal do partido, hoje é secretário de Relações Institucionais do governo de ACM Neto em Salvador, está certo? E nós estamos acompanhando isso com muita dedicação e eu sei do meu tamanho hoje na cidade de León. Sem dúvida, do meu tamanho não é pequeno, é um tamanho grande e por isso eu sei que a decisão que tomei é a decisão mais acertada de minha vida, porque quando o próprio Deus falou no meu coração reverendo pastor Jonas que eu teria que ser candidato a prefeito eu não prestanejei eu diria muito bem se quisesse estaria eleição de vereador e tenho certeza pelo trabalho que desempenho o povo de León me reconduzia aqui com muita tranquilidade como sempre fez concluindo como sempre fez mas não foi isso que Deus falou no meu coração está certo? E eu tomei a decisão debaixo de uma direção e tenho certeza que quando você toma decisões dessa natureza elas não tem como dar errado não tem como dar errado não existe como dar errado tão consciente do meu papel consciente das minhas obrigações consciente dos desafios que irei enfrentar para tirar a cidade do caos que se encontra mas na minha vida nunca foi diferente essas coisas desde quando dos nove anos de idade quando adquiri o meu primeiro emprego a minha vida sempre foi desafios e esse é apenas mais um que irei enfrentar a velha do Ivo na certeza que o próprio Deus que nós servimos vai estar conosco nessa direção para ao final do nosso mandato como prefeito está certo? dizer até aqui nos ajudou o Senhor combatiu o bom combate guardei a carreira e não desisti da minha fé muito obrigado presidente próximo orador